o que você acha que eu faço um vídeo no rp eu faço um servidor no rp que vocês acham para que sim ou não tá bom para que sim ou não se eu faço um vídeo no rp num pc tá bom para que sim ou não tá bom então entra aí no meu servidor né entra no meu servidor do discote meu instagram tá bom entra aí nós estamos tão famoso tá bom galera nós estamos tão famoso né então é isso então galera o que vocês acham eita eu faço um vídeo no rp de gta rp ou não eu faço um vídeo sim ou não deixe aqui nos comentários tá bom que quando eu ganhar meu pc né não sei se eu vou ganhar né então é isso então deixe aqui nos comentários né se eu ganho eu só faço um vídeo no rp sim ou não né então deixe aqui nos comentários e nós estamos juntos falou fui galinha tchau beijão do cardim passei no meu servidor no instagram tá bom é nós é nós galinha tamo junto fui e aí e aí e aí e aí Obrigado.